Hi there English Students! Bem-vindos ao canal Erick Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nós trabalhamos com aulas focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o uso das palavras patient e patience. Let's get started! Patient significa paciente. Patience significa paciência. Repita as frases em inglês. Ela admirou sua paciência. She admired his patience. Com um pouco mais de paciência, você teria conseguido. With a little more patience, you would have succeeded. Nós toleramos isto com constância e paciência. We endured it with constancy and patience. As pessoas terão pouca paciência para isso. People will have little patience for it. O paciente não tem pulso. The patient has no pulse. A enfermeira atendia o paciente. A enfermeira atendia o paciente. The nurse attended the patient. Você vê pacientes aos sábados? Do you see patients on Saturdays? Eu tenho sido muito paciente com você. I've been very patient with you. O paciente está fora de perigo agora. The patient is out of danger now. Terrific! Thanks for watching! Lembre de dar like no vídeo, inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time! 에 Música 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 Música